Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Estamos aqui começando mais um vídeo e olha com quem eu tô recebendo uma visita aqui, ó. O cara me veio com uma caminhonete, uma rebel, uma Dodge Rebel, que depois da manhã a gente vai dar uma olhada, porque o caminhonete é sensacional. Mas o cara, a caminhonete é linda, branca, rodona preta, recomendo. O cara me pôs uma Camper Vermelha. Já gravamos com esse cara. Quem lembra desse aqui, ó? O Tiririca Mexicano. Tio Chavoruco aqui, hein? Acabou de chegar aqui diretamente de Los Angeles. Quantas horas dirigindo? 27. E já fizemos até um rolo, né? Ele veio aqui pegar umas coisas aqui em casa, vai passar uns dias aqui em casa. Eu fiz um rolo aqui com ele também, ó. Tem umas coisas que ele trouxe aí pra gente. Tem muita coisa rolando, eu vou mostrar nesse vídeo pra vocês. José aí é o imperador aí do colecionismo mexicano. E... Sei lá o que tá acontecendo ali. Senta no botão de curtir, se inscreveu nesse canal e bora pra esse vídeo. E ó, o cara já chegou me dando presente, mano. Falamos no jornal da Icash aqui, tô indo aqui na luz. A do Walton. Você sabe sobre esse carro? Ok, ok. Foi o que ele sabe, né? Essa aqui é a versão regular. Então, é isso pra mim? Sim, você vai abrir e abrir agora. Obrigado, eu vou abrir. Eu vou mostrar aqui pra vocês, pessoal. Eu vou abrir aqui depois. Lá no estúdio ali pra gente mostrar ali e tal. Então, vou dar uma atenção pro parça. Vou mostrar as coisas depois. Ó, que legal aqui a parte de trás. Ó, o Walton. Primeiro Walmart ali, ó, que legal. Obrigado, José. Vamos por aqui, deixa eu descarregar o carro com ele aqui, tá frio, hein? Muito frio o carro. Tá frio aqui, cara. O cara é da Califórnia, ó. Se liga, ó. Placa do carro do cara, ó. Aqui, ó, Califórnia, mano. O cara veio da Califórnia de Dodge Ram, ó lá. Dodge Ram rebel. Quantas milhas por galão? 16 on the freeway. 16? It's not bad. It's not bad. It's not bad. 16 milhas por galão. Então, a única coisa ruim nesse caminhão, né? It's a truck. It's a big truck. A única coisa ruim é que ele colocou o camper vermelho. Mas tirando isso, não dá nada, não. Amanhã a gente vai olhar esse carro de perto. Você gosta, né? É, gosto é igual... No windows, né? No windows, né? Olha o cara, olha, olha. Se liga, vamos ver, vamos ver a jaqueta do cara, mano. Tom Jerry, é isso aí, ó. Fora descarregar essa bagaça, vai. Pessoal, então o Rosé tá aqui agora. Já amanheceu. O cara veio lá da Califórnia pra gente fazer uma troca aqui. Rosé, pode começar o carro? Vamos ver o carro dele. Vamos ver o cold start. Eu tô falando pra ele, pessoal, e ele não acredita pra mim, ó. Você quer colocar ele? Não, não, você também. Oh, talvez, sim. Isso seria bom. Mas, ok, ele falou que é impressionante o motor aberto, ele vai abrir, vamos ver ligando. A corra é linda, né? Uma Dodge Ram Rebel, né? Que é uma das top, é como se fosse a Raptor da Ford. Ele meteu aquela camper aí. Deixa os comentários se você gostou do carro branco com aquela camper. Roda preta, carro branco com a camper vermelha. Barulho xoxo, hein? Pra ser rebel, o barulho é um é xoxo. Vamos ver a máquina aqui, 5.7 litros. Eu já tô vendo ali, motor Remy. V8, cara. V8, mais xoxo, hein? Barulhinho xoxo. Eu tô falando pra ele, ó. Essa daqui é uma 5.7 rebel, hein? Que é a versão top. Eu tô falando pra ele, ó. A placa era Califórnia, o cara tá em Michigan, é longe, hein? É linda de noite. Ontem à noite a gente saiu pra jantar, linda. É xoxo, xoxo. Não, nem começa. Nem começa, xoxo. Eu tô falando pra ele que esse carro é 5.7 V8. Essa daqui dá pau. Essa daqui é 2.7, 6 cilindros. Só que é alumínio total esse carro. E esse carro aqui é mais ligeiro do que esse aqui. Eu não sei, eu nunca dirigi. Eu vou dirigir depois. Mas vamos fazer o seguinte, agora eu vou conversar um pouco com o Rosé. Talvez a gente grave mais de um vídeo. Porque a gente vai rodar, vou mostrar um pouco aqui em Michigan pra ele. Vamos lá. Você está pronto? Ok, can I just hold it down? Can we? Então, vamos lá. A gente vai, vou mostrar algumas coisas que me chamam pra ele. Vou conversar. Ah, a troca, né? O que que ele queria? O Rosé vendeu umas coisas, umas prateleiras. Sabe aquelas prateleiras de 50 anos hot shoes que vinha com a Silverado? E aí ele vendeu lá pro pessoal dele. E... E ele ficou sem. Ficou sem. E ele precisava ali de uma quantidade. E aí ele falou, você tem? Eu falei, tenho e tal. Ele falou, então eu vou buscar. Eu falei, você vai vir buscar? Ele falou, eu vou buscar. Falei, então beleza, então vem. E aí ele está aqui. Então, mas... Mas eu não quis vender pra ele. Então eu troquei. Eu falei, o que que você tem aí de novo? Então eu peguei muita coisa, caixa nova e tal. A gente fez um bem bolado. Olha, olha a interna do carro. Vamos mostrar pra vocês. It's okay, bro. It's a daily car. Olha o que eu falei pra vocês que é a versão rebel, né? Olha. Olha o Rosé. Rosé. Olha a interna do... Da Dodge Zona do Rosé. Chique, hein? Chique, hein? Olha toda vermelha. Zeada. Aí ele está falando, o carro é sujo, né? Mas se liga o que o cara tem aqui, velho. Olha o que o cara tem aqui. Logo uma Ferrari. Isso aqui é antigo, hein? Muito antigo isso, Rosé. Isso é um bom. Isso é um bom. Isso é um bom. Não, não. Não, não. Não é bem. A gente não estava planejando, né, pessoal, sair com o carro dele. Depois, está bagunçando. Olha o que o cara tem aqui, velho. No carro. Você... 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 Eu sou um grande fã do Back to the Future, então eu tenho uma de cada no meu carro. Então, uma de cada modelo, ou uma de cada aqui? Uma de cada. Uma de cada. Uma de cada na minha esposa, uma de cada na minha irmã. O cara acabou de me falar que cada carro que ele tem... Você tem esse aqui, que outro carro você tem? Dois mais. Camry, and the working truck, the Ram. Playboy, né? Playboy. Tem uma outra Ram, tem um Camry. E cada carro você tem um desse aqui. Of the same. Sim. Tem louco pra tudo, né? Tem louco pra tudo, né? Mas tem um espaço enorme aqui. Então, pessoal, vamos rodar aí. Vamos rodar aí, vamos fazer um bate-papo aqui com o Rosé. O que é isso? Tem até o jogador do Palmeiras aqui, ó. Onde você quer o espaço? Não, esse. Esse. Tem até o jogador do Palmeiras, cara. Aqui, ó. Quem é o Palmeirense aí, ó. Quem é esse cara? Aspe. Aspe, que é um... From the 90s. E olha o que o cara tem aqui também. Eu acho que ele tem o Chase. O Chase, eu acho que é o Chase. Se o Chase é meu. 100. Olha! É a Chase mesmo, cara. E aqui... Ah, já fez vídeo aqui do Kaido House. Inclusive, tem um vídeo gravado que vai nos próximos vídeos, nos próximos dias, sobre Kaido House. Eu não vou dar spoiler aqui. Mas, enfim... Uma redline. O cara tem tudo, cara. O cara tem uma redline dentro do carro dele. E, claro, o cara tem uma redline. Ah, isso aí eu... Eu tenho esse aqui. Tem o cheirinho da Hot Wheels. Olha que louco. Bom, vamos rodar com o José aí. A gente conversa um pouco. E sponsor? A Aurozone. A Aurozone. Tem até um óculosinho da Aurozone aqui. Nossa, tá sujo, hein? Tem um pouquinho... Desculpa, mas é o meu filho. Então, o meu filho pode... Tem mais carrinhos aqui, cara. Que loucura. Bom, vamos passear, vai. Vamos rodar aí. José. Sim. Primeira vez em Michigan. Sim, primeira vez. Primeira vez em Michigan. Sim. Muito frio? Ah... Você pode lidar com isso. É regularmente. Isso é o que você falou quando alguém falou que é frio. Sim. Então, você usa um jacete e... Porque eu perguntei pra ele. Tá muito frio, né? O frio tá chegando agora. Quantos graus agora? Dois positivos. Não, isso é... Isso é... Isso é... Outro, 37. É aproximadamente 2 ou 3. Tá 2 ou 3 graus. 1? Tá 1 grau positivo. Vamos rodar, vamos rodar, José. Vamos lá. Ok. É, mostrar o carrinho que eu queria pra vocês. Tá bagunçado mesmo, hein, José? E o José achou várias. Da Walton. Qual estado você achou isso? Olha o que ele achou no caminho pra cá. Ele achou as Walton, né? Você e pra vocês. E o Utah, você achou? Quanto? O que ele achou, Eni? A 40... O primeiro, 48. E aí, um outro, 48. Então você achou... 2 stores? Ele achou em 2 lojas, 48 unidades. E você achou ainda mais? Sim. E achou ainda mais, né? E achou também esse aqui, né? Achou o packzinho. Esse aqui eu já encontrei aqui no Michigan. Sim? Ok. Onde você achou? Onde você achou antes dessa cidade? Illinois, Indiana. Illinois, Chicago. Chicago, Chicago. Você pode ir direto. Então ele foi o que achou ali também, Illinois. Pô, legal, hein? Você é mais bagunceiro que eu, cara. Você conseguiu? Eu disse, você é mais bagunceiro que eu. Sim. Sim, isso é o que é isso. Eu não... Eu nem pago para o Washington. Eu pago muito por um mês por esse carro. Oh, meu Deus. Eu sempre pago. Eu sempre pago. Ele está falando que ele paga muito no pagamento. Não, isso aí. Eu tenho 1%. Ele está falando que ele paga muito no pagamento do carro. E aí não sobra dinheiro para lavar. Chora, chora muito. José. José é o rei lá no México, bicho. Bom, vamos rodar aqui, pessoal. O vídeo de hoje. É meio que trocar ideia com ele aqui. A gente vai fazer um vídeo de caça também. E, enfim, a troca que eu fiz. Ele me trouxe produto novo, né? Produto Hot Wheels. E aí as prateleiras estão levando. Então, como ele nunca tinha vindo para Michigan... É o primeiro tempo em Michigan, né? Michigan, New York, esses lugares. Todas as áreas. Como ele nunca tinha vindo para esses lados de cá, aqui para o norte, né? Nordeste dos Estados Unidos. Aí ele acabou falando, não, eu vou fazer a troca com você e já vou conhecer tudo isso aí. Então, ele saiu da casa dele, atravessou os Estados Unidos. Então, põe na tela aí, editor. De Los Angeles para a minha casa. Vê a distância que dá. E detalhe, ele não vai parar só aqui. Daqui, ele vai para Nova York. De Nova York, ele vai para Boston. E de Boston, ele volta para a Califórnia. Você calculou quantos milhas vai ser? total? Quantos milhas vai ser? Então, até agora... Pergunte a ver, porque você já calculou quantos quilômetros, milhas, você vai rodar total. Ele está aprendendo a usar o carro dele. Ok, até agora, nós temos 4.361 milhas. Então, até agora já rodou 4.300 milhas. E isso é... esse carro depois eu falo para vocês, mas eu estou achando que é manco, hein? Não é diesel, né? Isso aqui é gasolina. Gas. Sim. Fordinha dá pau, não vou falar para vocês. A Fordinha é foda, cara. Oh, I'm telling that. It's good enough for a drive. It's good enough for a drive, it's good enough for a drive, but for... You have such a huge engine. I think it's too heavy for... I mean, probably, I don't know, I'm saying I didn't drive yet. I'm talking, but it may be wrong. It's that Ford, I like the Ford. I've already been on Silverado. I've already been on Silverado. And the Ford is a Ford. The Ford system is a Ford. How many speeds? Eight speeds total. Tantafunk é oito marchas, a Ford já são dez, né? quanto mais marcha tem, é mais ligeirinho, assim, o sistema, né? Mas vamos lá, depois eu vou dar um rolezinho aqui, a gente vai entender, e eu vou dar a minha opinião para vocês, e depois vai ter outro vídeo com o caça aqui, com o José, que a gente vai caçar aqui. Vamos ver se ele traz a sorte, né, de achar 96 Waltons. E quanto, quanto foi os Waltons? Quanto foi os Waltons no Walmart? Depende de qual, porque uma foi 2,50, 2,40, e a outra foi 2,60. Ok, mas depende de qual store, 10%. Mas não é um dólar, porque as pessoas pensam que é um dólar. Então, esse Waltons aí, pessoal, que a gente pensou, pô, é mainline um dólar, não é, é um mainline de 2,50, ele está falando, ele falou que teve loja que pagou 2,40, o loja que pagou 2,60, mais os seus devidos impostos, então vamos lá, e se você está gostando desse vídeo, esse tipo de material, com o colecionador aí, do México, atravessando o país para vir me visitar, é nóis, bora. Eu estou aqui no pilot da caminete do José, o negócio não é manco, como eu pensava não, viu? Não é ligeira como a F-150, mas não é manco não, melhor a Dodge do que a Silverados, hein? Ó, vamos ver aqui, estamos 70 milhas, você pisa, ele dá uma respondidinha, ó, vamos até, 90 mil milhas ali, que dá ali, 100 e, sei lá, 140 km por hora, sou mais a F-150, continuo, continuo preferindo, a F-150, Rosé? Eu prefiro a F-150, não, não, eu, não, você, ok, mas não é ruim, não é ruim, não é ruim, é melhor que a Silverado, é melhor que a GMC, aquela ali, aquela ali é a GMC, ó, essa aí é manca pra caramba, bebe pra caramba e é manca, né? você vai drive meu forte agora, ok? Ok, é melhor que a Porsche, isso é bem, isso é bem, aí sim, você vai ver o que é carro bom, bora lá, vamos almoçar agora, agora o Rosé, quando ele vai ver o carro, uma caminhonete de verdade, vamos lá, Rosé, nem sei se meu carro tá sujo, tem conta pra pagar, ó, tem até uma carta, meia, mas essas meias, é naquele pula-pula lá, sabe? Tem até uma revista da Hot Wheels, nem mostrei pra vocês aqui, ó, newsletter, você não recebe essa, não? Não, eu recebo cada 3, 4 meses, depois eu mostro pra vocês, se vocês quiserem ver essa revista aqui, isso é socks for the jump place, e conta pra pagar, vamos tirar aqui, apertar o botão pra ligar, The Honest Review, deixa eu ver, The Honest Review, of course, vamos ver por naangular, bacaninha cara, eu gosto da minha caminhonete, acho que eu nunca mostrei pra vocês, mas eu gosto da minha caminhonete, ele já tá impressionado aqui, com o sistema de ré aqui, ok, ok, você já começou a like, hã? Bom, eu te disse na noite, Ford, tem algumas boas ideias, oh, eles tem algumas boas ideias, eles sempre tentam ir atrás, com os segredos, e tudo, com todas as caras, com todas as caras, com todas as caras, dentro de 3, 4, 5 anos, eles parecem, como todos, não, você tá de sacanagem, ele tá falando pra mim aqui, que a Ford tem muitas boas ideias, só que depois de 3, 4 anos, os carros da Ford parecem velhos, você concorda com isso? sei lá, eu, this is my third F-150, essa aqui é a minha terceira F-150, desde que eu voltei, pros Estados Unidos, here's screen, nice space, nice, you see the back, look the back, no look, look the back, I can fold the seats, I can put a bike, bike here, eu tô falando que eu, eu tiro o, eu levanto os bancos aqui atrás, e eu ponho a bicicleta aqui dentro, literalmente, de pé assim, ele tá falando que os detalhes do carro, é melhor na RAM, tudo bem que, but the problem is, that one you have is the Rebel, which is the top version, this is a Sport, e eu tô falando pra ele aqui, que ele tem a Rebel, que é a pica da Dodge, essa daqui é a Sportzinha, essa daqui, ela não é a de entrada, mas ela não é a, ela não é, so this is not the, the Raptor, you know, the Raptor is different, yeah, of course, the Raptor is, but it's nice, you know, I mean, it's nice, this here, I can't, ele vai ver, ele tá falando que, essa aqui é um pouco mais baixa, que a dele, então ele consegue ver, as coisas, porque ele é baixinho, o cara tem meio metro, pisa aí, acelera, pisa essa parada aí, não é, não é, ele tá falando que a dele, ele tá falando, let's do it, ele tá falando assim, ele tá falando assim pessoal, não, a minha é melhor, a minha é melhor, não é cara, ó, essa daqui tem, 2.7 litros, a sua tem 5.7, carro dele tem muito mais motor, essa daqui é 6 cilindros, a dele é 8 cilindros, just go straight, there is no money, many traffic there, um, 10 speed, 10 speed, 10 speed, e, eu acho que esse carro é mais ligeiro assim, né, e também é mais leve, né, esse carro é 100% alumínio, já o seu é, não é alumínio, né, o seu é ferro, ele tá falando que essa caminhonete aqui é uma caminhonete, e é verdade, esse é o conceito da própria Ford, né, a Ford, eles têm um conceito de fazer caminhonete, parecendo mais um, um carro mesmo, né, e é verdade, você dirige essa caminhonete, que você não parece que tá dirigindo uma caminhonete, parece que tá dirigindo um carro, é legal pra caramba, sim, eu não sei se você já viu, mas, eu gosto, isso é como um carro, mesmo quando eu, quando eu drive com a minha espécie, eu tenho a mão na, 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 e, você pode fazer isso com uma mão, ó, online, isso parece como, bora, que tem motor, José, que tem motor, José, ó lá, 80 milhas, rapidinho ele pegou 80 milhas, que dá, cento e, cento e trinta, cento e quarenta quilômetros por hora, por hora, então, você pode lidar com uma caminhonete, não faça isso, mas, você se sente confortável, com uma mão, com uma mão, ele tá falando que, você fica confortável, com uma mão só, né, porque a caminhonete é muito leve, então, você tem segurança no carro, em segurar com uma mão só, e, online, você tem que ir assim, porque você sente, é um carro, certo? É um carro, você vai assim, mas, mesmo se você sepira, nessa, você vai com 90, 100, 110, e você se sente seguro, você não se sente assim, certo, então, isso é bom, e, aqui, pessoal, ele tá falando que, que essa daqui, a deles tem que segurar com as duas mãos, né, porque, senão, você não se sente seguro, a minha não, com uma mão só, você vai embora, e, aqui, ó, pessoal, isso aqui é a rua da minha casa, né, a rua da minha casa é isso aqui, essa aqui é a rua da minha casa, já passou, minha casa tá pra trás, né, mas, essa aqui é a rua da minha casa, é isso aqui, cara, é, mato, mato, e, agora, tá indo embora o verão, né, então, ali, o verão já foi embora, né, as árvores já tá tudo seca, e as que não estão, tá aqui 15 dias, isso aqui é tudo branco, gostou? Valeu, José, gostou, manda um salve aí pros brasileiros, fala, é, Palmeiras, 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 é, meu time, é, você conhece Palmeiras? Claro que eu conhece Palmeiras, é, então, é isso, pessoal, tem mais um vídeo aqui gravado com o José, que a gente foi numa caça junto, provavelmente esse vídeo vem amanhã, o José agora parte pra New York, certo? Sim, ele vai pra Nova York, veio aqui fazer uma troca com a gente, louco, né, o cara dirigiu 7.200 km, são 3.600 km pra chegar até aqui, 3.600 km pra voltar daqui, porém ele ainda vai esticar pra Nova York, Nova York e Boston, etc e tal, e aqui, onde eu moro, ó as vaquinhas ali, ó, isso aqui é onde eu moro, cara, eu moro no meio do nada, né, mas é isso, espero que vocês tenham gostado, se gostaram, sempre dê o botão de curtir, se inscreve nesse canal, assine o sino, dois vídeos por dia, às 2 da tarde ou às 15 da noite, até mais tarde, tchau, fui. Eu esqueci da pergunta, José, contando todos os benefícios, combustível, consumo, conforto, aceleração, contando tudo, ok, minha ou sua, tecnologia e tudo, e tenha em mente, você tem o Rebelo, se você quiser fazer um teste, eu preciso tocar uma música, porque a forma que eu decidi, minha carro, é porque do equipamento de som, do som, do som, você pode fazer um teste, ele está falando que se você quiser fazer um teste, você tem que pôr a música, porque ele escolheu o carro dele, ele escolheu o carro dele, pelo som, meu, o som é foda, vou falar para você, vou pôr uma música aqui, já fez o teste aqui de som, e aí? então, qual é a final resposta? o ramo, o ramo, ele falou que ele fez o teste aqui do som, eu não fiz o som para vocês escutarem, senão a gente vai ter problemas com o YouTube, mas, para mim, para mim, para o tipo de cara que eu sou, eu me sinto confortável com essa, ok, mas é ok, eu continuo com a minha, você continuou com a sua, continuamos amigos, essa é a importância, agora vamos ver o negócio aqui, vamos fazer uma coisa aqui, e aquela ali, quer dirigir aquela ali, você quer dirigir aquela ali? vamos tentar, vamos tentar, vamos tentar, vamos tentar, falou galera, valeu!